Ele não nasceu, ele não nasceu, esse coraçãozinho não tem como tirar da tela não, gente, fica em cima das mensagens, não nasceu. É, tá uma raiva. É igual a noite a todos os homens, me nasci, foi bonito, não rir. Boa, tiozão. É, eu sei do que você tá falando, cara. Eu entendo perfeitamente, ixi, ai, o que é o pronto? Eu entendo perfeitamente o que você tá falando, cara, eu não sei o que eu tô fazendo aqui ainda. Hoje eu tô aqui na sexta, amor, ai, cadê? Ah, que raiva. Quem? Pior que já, Dani, bons tempos, quando eu tinha juventude. Não, mas não é que eu gostava de fazer isso, não, mas o primeiro milhão que a gente fez, você acha que eu ia dormir? Ninguém nunca tinha feito, Dani. Eu sei, eu sei. Mas foi no final de semana, né? Foi nada, tinha que trampar no outro dia ainda. Ah, foi de domingo. Trampar virado ainda. Eu não lembro que dia que foi exatamente, tem que ver a data da... Se bem que eu acho que não foi na data do vídeo, depois, postei depois, né? Deve ter sido um dia ou dois depois. Alô, e cadê? Ah, não tá entrando no... Ah, entrou. Cadê aquele vídeo lá dos 4 milhões dos samurais? Sei lá, quem que deu aqui. Ah, o Alô abriu live naquele dia, pra zoar. Ah, mas não existe mais não. Ah, lógico que existe. O Alô não excluiu, não. Ah, o tiozão, mano. O tiozão é nervoso. Ih, o cara já ligou o bot, já. O tiozão deve ser engraçado pra caralho, Dan. Ele é. O que eu falo? Que não tem como não gostar dele. Mas que ele fica bravo? Não tem como... Não tem como não gostar dele. É o velho ganhado. Só do Interceptor que a gente consegue não gostar. Então o Interceptor comentou na live hoje. Acho que ele está mais sociável. Essa galera fica tretando por causa do jogo de cobrinha, né, Dani? Ah, um sargento de camanila. O cara que ligou o bot está aqui do meu lado, velho. Está ouvindo os botes tudo aqui em mim. Camila, eu acho que é a Camila. Pô, se a vida te joga limões, faça uma limonada. Come a massa do bote e dane-se. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Fazer o milhão agora dessa moleque. Vai ser, né, né? Obrigado. É, ainda com esses boots aqui. Fala pra mim mais. Bom jogo aí pra vocês aí. Valeu, boa noite. Valeu, ciborgue. Valeu, mano. Um abraço. Um abraço aí, boa noite. O cara está bestado, olha só, hein. Boa noite, ciborgue. Boa noite, ciborgue. Olha só o buraco aí pros botes. Putz. Quase que eu levo um corte pro gangster. Eu achei que isso aí ia encaixar esse corte, gangster. Eu vi a vida passar diante dos meus olhos. Em alguns segundos. Nossa, quem que foi esse azul que eu cortei? Ele cortou um lenda aí. Cortou dois aí. É, puta. Desculpa aí lenda, mas o bagulho foi louco, mano. Eu vou falar pro Alu já mandar ban no Alu aqui. O Alu? O Alu banir o Alu? É, se banir. E o Hort está achando que a vida é um morango pra ficar passando assim. A Camila lenda aqui é fake? Sem globades, galera. Sem globades. Os boots é dela. É fake, é fake. Complicades. Ah, o cara colocou o nick de Camila lenda pra falar que elas lenda que ligam essas viroses. Coringa salvou a Patris. Meu Deus. Ah, claro, né? Se não for eu pra salvar esse lindo. Eu preciso gravar aquele corte que eu dei ali. Ah lá, é. Pera aí, deixa eu deixar girando aqui. Que fase, né? Ah, Alu tomando corte pra boot, que fase. É, quase. Foi quase mesmo. Olha a Camila lenda, mano. Ligando os boot, que fase. É? Nossa, a Camila perdendo o tempo dela ligando boot. Nossa, que fase. E aí, nossa.